Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site portal do Bitcoin com o tema Tires sofre com altas taxas de transferências causadas por custos da rede Ethereum e valorização. Antes de começar a ler a notícia, gente, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês me dão. Quem acompanha o canal sabe que eu invisto em Tires, invisto até na carteira pública. Eu fiz um vídeo sobre o projeto, foi até recomendação de um inscrito. Agradeço ele que fez sucesso no canal. E todo projeto precisa melhorar, gente. Todo projeto tem coisas para melhorar e precisa ser aprimorado. E a Tires não é exceção, ela precisa também. Vamos ler a notícia aqui. As taxas de transferências e de saque da Tires dispararam nas exchanges nacionais e internacionais por causa da valorização do token e dos altos custos da rede Ethereum. Blockchain é onde o ativo foi criado. Então o Tires realmente é um ativo criado na rede Ethereum e todo mundo sabe que a rede Ethereum sofre quando devido às suas altas taxas de transferências e a falta de escalabilidade da Ethereum está fazendo com que ela antecipe a sua atualização, a Ethereum 2.0. E os mineradores estão criticando essa atualização porque vai diminuir o lucro deles. Com certeza eles iriam reclamar. Faz parte do jogo, do mercado, do comércio. E agora eles estão pensando em fazer uma... Deixar a rede congestionada no dia 1º de abril para mostrar para a Ethereum o poder que eles têm em cima da rede. E a Ethereum está desesperada querendo fazer a sua atualização devido a tantas reclamações dos consumidores. Porque se a Ethereum não melhorar o projeto dela, ela vai perder espaço para outros projetos. A Tires, no meu ponto de vista, não tem concorrente no mercado, mas a Ethereum é cheia de concorrente. E dependendo, ela perde o mercado mesmo. O mercado Bitcoin, a taxa para transferir o ativo para carteiras ou trocados para outras criptomédicas, chegou a 600 Tires. Olha para vocês verem, gente. Na segunda-feira, dia 15, caiu para 100 Tires, o que, na cotação do dia, implicaria um custo de R$ 318. A taxa para conversão... No mercado Bitcoin, deixaram até no comentário dos vídeos aí, que para você vender a Tires, você tinha que ter no mínimo 500 Tires. Reduziram agora para 25. A taxa para as conversões de Tires em real é diferente. Nesse caso, conforme a plataforma, custa de 2%. Já para transferir o dinheiro fiduciário para a conta bancária, é preciso pagar R$ 2,90 mais 1,99%. Vocês pensam que não, gente, mas é muito, 2%. 1,99% é muito... é uma taxa muito alta. O valor mínimo de saque é de R$ 50. A exchange foi questionada sobre o custo de transferências do Tires, mas não enviou resposta até o fechamento dessa matéria. O mercado Bitcoin é uma das corretoras que tem as altas taxas. Eu invisto nela no mercado, na carteira pública, porque eu falo que é a corretora que eu achei mais didática para apresentar os rendimentos. E realmente ela é bem didática. Só que tem outras corretoras aí com os preços, as taxas mais acessíveis. Mas fica a gosto do cliente, gente. O que não falta é corretoras de criptomoedas. A Binance é uma das corretoras que eu gosto. Gosto muito de mexer na Binance. Só que se eu for trazer a carteira pública na Binance, aí eu tenho que tirar todos os meus investimentos de lá. Vai trazer muito transtorno para mim. Então eu prefiro colocar no mercado Bitcoin e deixo lá para vocês irem acompanhando. Na Binance, a taxa de transferência do Tires é de 28 tokens, segundo o site da empresa. Na cotação em real de hoje, o valor é cerca de R$ 100. O custo do saque é o mesmo. Já a retirada minha da Exchange é de 56 Tires, R$ 211. Em nota, a empresa disse que seus preços são ajustados de acordo com o custo de cada rede. E que o custo para sacos da Tires seguem a mesma lógica. Então, gente, realmente a Tires, a valorização foi surpreendente. Acho que pegou todo mundo de surpresa. Até os projetistas, o CEO da Tires, ficaram surpresos com a alta valorização do token. E daí agora está com esse problema das taxas de transferências para resolver. Em corretores internacionais, os custos da taxa também estão altos. Na Bitfinex, segundo o site da corretora, a taxa de saco para Tires é de 60,84 Tires. O valor é cerca de R$ 216. No Twitter, diversos investidores enviaram mensagens para a Tires comentando o alto custo. Sério, Tires? E a Alexandra disse que a taxa é de 29,25 Tires, R$ 20 por quê? Questionou um usuário. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta, principalmente na rede Ethereum, é o alto custo das transferências, de tudo que acontece. E como a Tires teve uma valorização muito grande, é claro que aconteceria esse tipo de problema. Agora, o que pode acontecer, no meu ponto de vista, posso até estar falando besteira, gente. A Tires pode esperar a atualização 2.0 da Ethereum, para resolver esse problema das altas taxas de transações, ou pode fazer igual a Binance. A Binance também foi criada na rede Ethereum, e daí ela saiu e criou a sua própria rede. Então, pode acontecer esses dois fatores. Que, no meu ponto de vista, a Tires criando a sua própria rede, vai ser muito bom para o projeto. Vai ser muito bom mesmo. No final de semana, o gerente de marketing da Tires pediu paciência, e disse que o time inteiro da plataforma está trabalhando para lidar com o aumento de novos usuários. Realmente, agora é hora de ter paciência, gente. Uma das coisas que eu falo para todo o pessoal que investe, não só em criptomoedas, mas em mercado de ações, é controlar a ansiedade, galera. Tem que controlar a ansiedade. O maior perigo que a pessoa enfrenta no mercado de investimentos, seja aí de criptomoedas ou ações, é ela mesma. A pessoa mesmo se boicota. Então, você tem que tomar cuidado com os tipos de investimentos que você vai fazer e controlar a ansiedade. Um aumento de preço e de taxa. Desde o início do ano, a Tires valorizou 3.000%, passando de 0,02 para 0,60 centavos de dólar, segundo o CoinMarketCap. Em reais, o criptomoedas passou de 0,11 centavos para 3,60. Ela valorizou muito mesmo. Tem uma valorização muito expressiva esse ano. Essa valorização meteórica do token, que liga clubes de futebol a seus fãs, levou ao aumento do número de transações na blockchain Ethereum, onde o ativo é negociado. Uma das consequências do alto tráfico é a disparada do valor médio das taxas pagas por transações na rede, conhecida como Gas Free. E vocês podem ficar preparados, gente. Se os mineradores estiverem querendo congestionar a rede no dia 1º de abril, pode ter certeza que nem a maioria dos tokens negociados na rede Ethereum estarão praticamente inegociáveis nesse dia. E parece que vai durar um bom tempo. Pelo que eu li, parece que vai durar umas 50 horas, no mínimo, esse bombardeamento dos mineradores em cima da rede. Quanto mais transações são feitas na rede, mais sobrecarregada ela fica e mais cara fica a taxa. De acordo com a plataforma de dados, a taxa da Ethereum é de 17,48 dólares. Em fevereiro, segundo a mesma ferramenta, ela chegou a 39,49 dólares. Então, realmente, gente, a Ethereum tem uma taxa muito alta nas suas transações e a Atilis, por fazer parte da rede Ethereum, está sofrendo com essa alta na taxa das transações. Então, é um problema que a Atilis anda enfrentando. Eu dei minha opinião sobre como ela pode sair desse problema, esperar a atualização da Ethereum ou criar sua própria rede Ethereum igual a Binance fez. No meu ponto, criar a própria rede é a melhor saída. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia, apesar de não ser uma notícia boa. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. Um abraço e até a próxima.